Vocês todos estão assistindo nesses últimos dias um debate intenso sobre prorrogar ou não a CPMF, aquele imposto que incide sobre os cheques, com uma lita de 0,36%. O país não pode ficar num debate maniqueísta e simplista como esse. A CPMF representa uma arrecadação anual para o governo de R$ 36 bilhões. Nesses quatro anos do governo Lula, ela representou R$ 91 bilhões de investimentos na área social. Primeiro, do que nós arrecadamos esse ano, R$ 36 bilhões, R$ 16 vão diretamente para a saúde, que gasta por ano R$ 45 bilhões. Portanto, toda a CPMF é incapaz de financiar o que nós gastamos com a saúde, que ainda faltam recursos para melhorar a qualidade. Depois, R$ 8 bilhões vão para a Previdência Social, para proteger aposentados e pensionistas, e para que a gente não tenha que tributar fora de pagamentos ou salários, porque isso inibe o mercado formal de trabalho. Nós geramos mais de 1,2 milhão de empregos deste ano, de 2007, até julho deste ano, mas nós precisamos desse imposto para poder complementar o financiamento da Previdência. E R$ 8 bilhões vão para o Bolsa Família, que é o programa que mais distribui renda, é mais importante hoje do que o próprio salário mínimo. O Bolsa Família atinge mais de 11 milhões de famílias, protegendo as crianças mais pobres para que elas permaneçam na escola. Por isso, não há como abrir mão de R$ 36 bilhões de uma vez só. O governo passado não apenas não abriu mão, como aumentou a líquida do CPMF, coisa que o governo Lula jamais fez. O que nós temos condições e devemos fazer é uma verdadeira reforma tributária. Acabamos de aprovar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Super Simples, que significa reduzir impostos e simplificar os impostos municipais, estaduais e federais para mais de 3 milhões de micro e pequenos empresários. Nós temos que estender esse movimento agora para o resto da economia. E se há espaço, e eu acho que há espaço para reduzir impostos, porque o país está crescendo, a inflação está sob controle, a taxa de juros caiu, e a dívida pública melhorou, tanto na qualidade como no volume, a relação entre a dívida e o produto interno bruto, é isso que está permitindo hoje a gente ter mais oxigênio na área financeira do Estado, que ainda vive restrições, mas melhorou. Nós podemos e devemos reduzir impostos sobre os investimentos e sobre a folha de pagamentos. Se há espaço para reduzir, não é acabar a CPMF. Inclusive porque a CPMF é o único imposto que atinge quem sonega, que atinge a economia informal e que penaliza o sistema financeiro, que é o setor que mais rentabilidade tem no Brasil. Por isso nós precisamos é de uma reforma tributária nesse momento, reduzir impostos sobre investimentos e folha de pagamentos, e não simplesmente acabar com a CPMF, como querem poderosos interesses do empresariado brasileiro.